Você faz o check-in no seu quarto de hotel, conecta-se ao Wi-Fi, pula na cama e publica 15 fotos da sua nova janela. Quando a onda inicial de empolgação passa, você percebe uma luz suspeita piscando na sua grande TV. Será que alguém está te observando? Ou você acabou de ver muitos filmes de espionagem? Bem, câmeras escondidas vêm em todas as formas e tamanhos. As grandes são fáceis de detectar, mas as pequenas podem ser realmente sorrateiras e discretas. Elas podem estar escondidas atrás de móveis, em decorações ou aberturas de ventilação e em qualquer outro lugar que seja difícil de perceber. Existem até algumas especiais que podem ser colocadas em objetos comuns do dia a dia, como despertadores, porta-retratos, vasos e luminárias. Verifique se eles estão voltados para um ângulo estranho ou se estão posicionados para obter a melhor visão de sua cama ou banheiro. A maneira mais fácil de identificar uma câmera oculta é procurar o reflexo da lente, pois todas têm isso. Apague as luzes e vasculhe lentamente a sala com uma lanterna, apontador laser ou um detector especial de câmera espiã sem fio, que vem com luzes de varredura infravermelhas e uma para iluminar. Ao encontrar um ponto vermelho reflexivo, você deve ligar a lanterna para ajudar a verificar se há uma câmera. Definitivamente, confira as aberturas junto com quaisquer outros orifícios e lacunas nas paredes ou no teto. Alguns detectores avançados até mostram o que a câmera está vendo, facilitando a identificação e a desativação. Eles funcionam apenas nas que estão ligadas e operando normalmente. Seu celular também pode ajudar a encontrar algumas ameaças ocultas. Ligue o Bluetooth e caminhe. Veja se algum dispositivo desconhecido aparece na tela. Outra ideia é instalar um aplicativo de scanner de rede, que mostre todos os aparelhos conectados à rede Wi-Fi que você está usando no hotel. Quando terminar a varredura, estude a lista para ver se há nomes do tipo câmera IP ou cam. Além disso, você pode pôr o celular no modo selfie, desligar a luz e fechar as cortinas e olhar ao redor da sala lentamente enquanto foca na tela. Fique de olho nas luzes roxas ou brancas nela. Outra alternativa é brincar de detetive um pouco mais e ligar para um amigo ou alguém da família e começar a andar pelo quarto. As câmeras secretas devem emitir uma espécie de radiofrequência. Isso provavelmente irá interferir no sinal da chamada telefônica. Se você começar a ouvir ruídos estranhos enquanto estiver ao telefone em uma determinada área do seu cômodo, certifique-se de inspecioná-lo com cuidado. Verifique os interruptores de luz, tomadas elétricas, lâmpadas e outros objetos aos quais normalmente não prestaria atenção. Se parecerem um pouco tortos, tiverem um buraco ou parecerem mal colocados, pode ser um sinal de que alguém os adulterou. Muitos dispositivos espiões precisam de fios e quem os instalou teve que escondê-los muitas vezes atrás do rodapé. É por isso que aquele local onde o piso e a parede se encontram é outra área que deve ser vistoriada. Saliências, falhas ou descoloração podem ser um sinal de que há um microfone escondido ali. O mesmo vale para manchas em tetos e paredes, mesmo que não sejam maiores que uma moeda. Se você encontrar uma câmera escondida ou algo que pareça suspeito, não se acanhe e informe a administração do hotel ou serviço de reservas. Não tente tocar ou mover o dispositivo sozinho. Se o estabelecimento negar tudo, entre em contato com as autoridades locais. Depois de escanear a sala em busca de câmeras, verifique os espelhos. Alguém pode estar te observando do outro lado. Primeiro, veja se ele está embutido na parede ou pode ser ajustado. Se for semi-transparente, ficará encaixado na parede. Você pode fazer um teste simples para testar o espelho. Pressione a ponta do dedo contra o vidro e empurre com firmeza suficiente para deixar uma impressão digital. Estude essa impressão. Se houver um pequeno espaço entre ela e onde deveria estar o vidro, é apenas um espelho. Em um semi-transparente, não haverá folga. Outra forma de testar se ele é semi-transparente é simplesmente dar umas batidinhas no vidro. Se alguém estiver observando você do outro lado, o objeto emitirá um som vazio. Um espelho duplo precisa de uma luz mais brilhante do outro lado do que do seu. Aproxime-se dele e coloque as mãos em concha ao redor dos olhos. Viu alguma luz atrás? Nesse caso, pode haver alguma audiência indesejada. Antes de sair do quarto ou ir para a cama, certifique-se de que todas as portas estejam bem trancadas. Por porta, entenda não apenas a da entrada, mas também a que dá para o terraço, se houver. Você pode levar uma fechadura portátil para segurança extra se for ficar no quarto. E também iniciar um pequeno projeto de bricolagem e enrolar um cinto ou uma alça de bolsa em volta do braço que fecha a porta. Aperte-o e enrole-o várias vezes para obter uma camada extra de proteção. Outra ideia para quando estiver prestes a tirar uma soneca ou dormir é construir uma pirâmide de coisas perto da porta. Copos e canecas cairão perfeitamente bem. Se alguém tentar entrar, haverá muito barulho. Os intrusos preferem a descrição, então é muito provável que desistam de roubá-lo. Se você viaja com alguns objetos de valor e não se sente à vontade para deixá-los espalhados pelo quarto, pode colocá-los no cofre. Mas como esses sistemas de segurança usam senhas em vez de fechaduras físicas, alguém do hotel precisa saber o código mestre para desbloqueá-lo apenas por precaução. Então, você pode levar seu próprio cofre. Dá para encontrar aqueles que se parecem com livros na Amazon, por exemplo. Eles são feitos de metal resistente e papel texturizado e vêm com uma fechadura de combinação com espaço suficiente para guardar seu passaporte, dinheiro e joias. Caso precise deixar seu laptop no quarto e queira garantir que ninguém conecte uma unidade USB para roubar seus dados, aqui vai uma dica. Deixe uma garrafa de água ou algum outro item próximo à porta USB. Meça à distância. Digamos que está a uns 3 centímetros. Para alguém conectar um dispositivo ao laptop, precisaria mover a garrafa. Você pode dar um passo adiante e deixar uma caneta paralela ao laptop sob um determinado ângulo. Dá para medi-lo com seu smartwatch ou telefone usando o aplicativo de bússola. Novamente, se alguém o mover, você saberá. Mesmo algo tão simples quanto um sinal de por favor, não perturbe, pode ajudar a descobrir se alguém entrou no seu quarto enquanto você estava fora. Faça parecer que saiu com pressa e a placa acidentalmente ficou presa entre a porta e o batente. Se você voltar e ela estiver pendurada livremente, alguém deve ter ignorado e tentado incomodá-lo. Nesse caso, é preciso entrar em contato com a recepção e pedir para enviar alguém para acompanhá-lo enquanto entra de forma segura no quarto. Caso se preocupe com a limpeza do seu cômodo tanto quanto os seus pertences e segurança pessoal, veja esta. Os funcionários de hotéis normalmente têm até 20 quartos para cuidar em um turno de 8 horas. Isso significa que não terão mais de 30 minutos para o seu. Isso lhes dá tempo suficiente para arrumar a cama, limpar o chão do cômodo e do banheiro, esvaziar as lixeiras e tirar o pó de todas as superfícies. Mas eles raramente conseguem cuidar de objetos menores, como interruptores de luz, maçanetas de portas e gavetas e controles remotos. E sim, esses são exatamente os objetos com os quais você mais estará em contato. Eles podem realmente ter mais germes do que o banheiro. Portanto, se quiser ter certeza de que eles não cairão em suas mãos, leve lenços antibacterianos suficientes para limpar todas essas coisas antes de tocá-las. E aí